Música Música E aí mano, e aí rapá Tô aqui Em frente ao corre do Germano Com a Marlene aqui a moradora E nós temos uma situação aqui Gritante Obra pronta Tudo pronto Tinha dinheiro pra obra E na hora H a obra Não começou, paralisou pelo TCM Então nós vamos tá levando agora Pro Ministério Público e cobrando Senhores juízes, senhores promotores E vamos levar para cada um Dos vereadores e para o prefeito E é lógico, passou para o prefeito de São Mateus Córrego Germano 27 anos Em canalização Música 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 Estou aqui no Córrego Germano E aqui casas caem Os insetos, as bactérias e os ratos Fazem a festa Estamos encaminhando aí de novo Para os 55 vereadores Para o prefeito E para o Ministério Público Córrego Germano Aqui indignação Indignação É resgatada Música Música